E aí galera, beleza? Seguinte, tô aqui antes do vídeo, beleza? Só pra avisar vocês de uma coisinha. Esse vídeo aqui, com o que que rolou nesse vídeo? É o seguinte, eu sempre mando o link do servidor lá no Discord pra galera tá jogando o Kobe Agua aqui no Brookhaven, porque pra quem não sabe, a gente tem aí, pessoal, um servidor aqui nosso, na verdade a gente tem dois aqui, nossos aqui do Brookhaven, só pra gente mesmo, pros inscritos jogarem e tudo mais. Enfim, vai, não vou falar muita coisa agora, só vou tá explicando o que vai tá acontecendo nesse vídeo. Galera, seguinte, mandei o link lá e chamei a galera pra um desafio. O desafio era o quê? Eu e a Lila, que tá aqui do meu lado, a gente ia se vestir de ladrão, né, por assim dizer, de prisioneiro, e a gente se vestiu de prisioneiro, e o desafio era o seguinte, todo mundo do servidor, menos eu e a Lila, beleza, se vestiria de policial, que foi o que aconteceu, e os policiais tentariam, no caso, encontrar eu e a Lila, que seríamos os prisioneiros, então meio que a gente tava fugindo deles, e acontece o quê, galera? O primeiro que encontrar a gente, e o primeiro, cara, não é só ver, beleza, é o primeiro que encontrar e pegar a gente, vai tá levando pra casa 400 Robux. Isso mesmo, então vamos ver quem consegue pegar a gente, que eu acho um pouco difícil, porque, ó, falar um pouco pra... Não, falar pra vocês, nós aqui somos profissionais em bugs, também somos profissionais aqui em dirigir, então não tem dessa, não, não tem dessa, quero só ver quem vai conseguir pegar a gente, hein, mas enfim, é isso aí, fica com o vídeo, e é nóis. Beleza, então, galera, a gente já tá aqui, já meio escondido, né, meio bugado aqui nessa montanha, e é o seguinte, qual que é o meu plano? Primeiramente, eu vou falar aqui, pessoal, ó, Então, galera, tá valendo, quem encontrar eu e a Lila, e a Lila, e pedir solicitação pra pegar no colo, Vai ganhar os 400 Robux, não adianta só ver a gente, nos ver, né, no caso, não adianta só nos ver, tem que pegar. Fechou? Mas é isso aí, então, galera, vamos lá, e agora a gente vai tá saindo daqui, a gente tá meio bugadinho aqui, né, no cantinho aqui da montanha, e eu vou tá pegando o carro, galera, a gente já tem já um... Tá com um bastão nas costas, a gente já tem já um plano aqui, pra onde que a gente pode tá indo, a gente vai pra pra... Inclusive, tá vindo alguém aqui perto, hein, tá vindo alguém aqui perto, Mas o que que é isso aí? Oxi! Aquilo ali é um carro que tava voando, ah, não, 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 ah, gente, tá bugado aqui, eu esqueci, disso, cara, achei que o carro tava voando, a gente, pessoal, tá bugado naquela montanha, quer ver? Eu vou sair daqui pra mostrar pra vocês, mas calma aí, ó, vou tá pegando aqui já um carro, um carro discreto, né, no caso, vamos pegar esse carro aqui, vamos lá, então, vem, é, deixa eu ver aqui, vou tá modificando ele, obviamente, né, colocar aqui 200 de velocidade, e, pessoal, olha só onde a gente tá, hein, ó, a gente vai sair daqui, e vocês vão ver só, calma aí, vamos ver se tem como sair, né, Ixi, não tem como sair, a gente vai ter que ir ali no cantinho pra gente poder sair daqui, aí complicou, hein, cara, complicou, calma aí, vamos tirar esse carro aqui, colocar a cama aqui, e vamos lá, então, beleza, pessoal, aqui a gente tem duas camadas, né, então, cara, é muito difícil alguém achar a gente aqui, por isso que a gente não vai ficar aqui, porque é muito roubado, mas, enfim, ó, vamos colocar aqui a cama aqui, deixa eu ver se tem alguém ali, não tem ninguém ali, tá, é meio perigoso aqui, imagina a gente sair agora e ter alguém do outro lado, cara, cara, nossa, se alguém cair em cima da nossa cabeça, meu Deus, vai, 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 levanta, vem, 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 bora, 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 nossa, sim, quase, se alguém visse, nossa, se alguém tivesse que ir perto, ia lascar tudo o rolê, meu Deus do céu, mas, enfim, vamos lá, ó, por enquanto, o único que passou perto da gente foi aquele carro preto, então tá mais de boa, hein, mas, enfim, eu vou aqui mais pelo canto do mapa, pra não ter perigo, tá, ó, pra também não ser tão roubado assim, galera, o que que eu vou tá fazendo? Caso o nosso carro aí, é, como pode dizer, trave, né, no caso, caso o nosso carro trave, alguém coloque o carro na frente, sei lá, alguma coisa assim, aí a gente vai tá aí saindo do carro e vamos tá correndo de a pé, mas, obviamente, né, não pode ser tão fácil assim, porque, cara, 400 Robux, então não pode ser de graça, né, pelo amor de Deus, mas, enfim, ó, não tá vindo ninguém por ali, vamos lá, então, ó, vamos entrar por aqui, vem, 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 vamos rapidão, que aqui tem um lugar bem bacana e bem legal, galera, que eu tenho, cara, eu tenho até medo de alguém tá aqui já, porque eu gravei um vídeo aqui há uns dias atrás, mas, enfim, vai, vai esperar a Lila passar aqui, vem, 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 calma aí que eu vou te... Aí, achei que ela não ia conseguir, mas, fechou, já vou tirar até o carro dali, pra não ter perigo, tá, agora a gente vai ter que subir ali em cima, hein, bora lá, eu acho que tem como... é, tem como subir por aqui, ó, deixa eu ficar pequenininho, galera, porque ali não tem como passar se você tiver aí com o tamanho 1 de altura, tem que ficar bem pequenininho mesmo, mas, enfim, vamos lá, então, tá, vamos passar por aqui, beleza, enquanto isso, tá todo mundo ali no chat, vamos ver, ó, todo mundo ali, ai, 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 tamo aqui, de boa, vendo vocês passarem, hehehe, vou deixar o pessoal louco, cara, mas, enfim, ó, vamos tentar subir aqui pra cima, que é ali pra cima que tem um local onde a gente pode ir pra ficar vendo o pessoal, é aqui, ó, o ruim é colocar a escada aqui, né, é, a gente vai ter que colocar uma escada aqui, mas vai ser meio complicado, calma aí, e, pessoal, não, não é pouquinha pessoal que tem procurando a gente, não, ó, até que tem bastante, é tudo isso aqui que tem, vamos até contar aqui quantas tem, ó, tem duas contando comigo com a Lila, aí tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, tem quase nove pessoas, galera, tinha quase dez, na verdade, só que algumas já saíram, né, desistiram, porque realmente tá difícil, galera, tá difícil, mas, enfim, cara, não é pra ser fácil, não é pra ser fácil, vamos lá, Lila, vamos tentar subir, ixi, eu não consigo subir aqui não, hein, ó, eu acho que dá pra subir ao contrário, ah, quando eu fui pro lado, tu tirou a escada, cara, deixa eu ver se tá, se não tem ninguém aqui pra baixo, ó, se vir alguém aqui, a gente pula ali pro limbo, aí a gente vai lá pro centro, beleza, pra não ter nenhum perigo, ó, 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 dá pra subir, dá pra subir, dá pra subir, ah, consegui, consegui, vem, se você conseguir vir aqui no cantinho, eu te pego no colo, vem, só você vir pro cantinho, deixa eu ver, não tem ninguém aqui, beleza, tá, calma aí, aí, peguei, vem, vou tá ficando pequenininho de novo, galera, e vamos lá, ó, deixa eu ficar pequenininho aqui de novo, beleza, vem, 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 e a gente vai tá tentando subir aqui pro andar de cima, que vai ser um pouco difícil, né, mas dá pra passar por aqui, ó, se eu não me engano, aqui a gente já consegue ver a rua, hein, galera, tamo vendo aqui, a praia, e tal, aqui a gente já consegue ver a rua, galera, vamos tá tentando subir aqui pro outro andar, que ali em cima a gente consegue ver, é, ali em cima a gente vai conseguir ver eles passando, mas pra onde que é, é por aqui, ó, como que sobe ali, eu já, eu já não sei, eu esqueci como que sobe ali, hum, vamos ver, não, não é por aqui, é por aí onde você tá indo? Deixa eu tentar ver, calma aí, ó, não, ok, ó, opa, achei que era alguém ali, mas não é, beleza, beleza, ah, eu acho que é por aqui, é pelo cantinho, ó, vem, vem, a gente tem que ser bem rápido aqui, senão alguém passa, vamos ver se não passou ninguém, aparentemente não tá vindo ninguém aqui, aparentemente, né, não sei, pode tá vindo já alguém ali do lado, mas calma aí, calma aí, calma aí, hum, ok, você consegue vir aqui, se eu não consegui, eu te pego no colo de novo, aqui, tô aqui, ai, cadê ela? A Lila sumiu, galera, meu Deus, opa, tô vendo, é, vi alguém, passando, pela rua, vamos, vamos pular aqui em cima, eu vou falar de hoverboard, vem, vamos aqui pra cima, de hoverboard, eu acho que assim se escreve, galera, sei lá, vem aqui, ó, vem aqui, vem, é só você vir, vir dando uns pulinhos, isso, enfim, ó, eu acho que se a gente, vamos tentar subir por aqui, eu quero ir naquele cantinho, pessoal, que a gente achou um cantinho bem legal, cara, que dá pra gente ver geral de cima, eu acho que aqui pra cima, a gente tem que colocar uma escada, deixa eu ver, é, com uma escada aqui, tá meio escura pra vocês, creio eu, né, mas, a gente vai conseguir aqui, calma, aí, ó, perfeito, perfeito, na rua da praia, vamos lá, ó, daqui, eu acho que dá pra gente ver o pessoal, agora, onde a gente entra pra ver, eu não sei, cara, eu acho que aqui no cantinho, deixa eu ver, vamos ver se é aqui no cantinho, que dá pra ver, não, não é aqui, tem um lugarzinho aqui, pessoal, onde a gente vai conseguir ver geral, vamos ver se é aqui embaixo, ah, não, a gente subiu por aqui, né, nossa, eu sou muito inteligente, meu Deus, cara, meu Deus, calma aí, é, pessoal, pra vocês não vai parecer, mas já passou aí oito minutos, né, mas, enfim, vamos tentar até, deixa eu ver pra onde a gente pode estar indo, tem um cantinho aqui, onde a gente consegue ver, geral que passa na rua, sem eles ver a gente, agora tem que descobrir, onde que é esse cantinho, que eu esqueci já, deixa eu ver, deixa eu só tirar essa escada dali, vai se alguém sobe, e, ok, vamos ver se é por aqui, se for por aqui, mas, não, também não é por aqui, meu Deus, ok, tamo perto, da praia, perto, da montanha, da praia, bem, perto, vou falar bem perto, pra rapaziada já entender, ó, bem perto, enfim, é por aqui, será, Lila? Vamos ver se dá pra subir por aqui, ó, não dá, o perigo é cair aqui, se a gente cair, voltar pro centro lá, e ferrou, nossa senhora, tinha um cantinho, onde que é, cara, onde que é esse cantinho, meu Deus do céu, deixa eu ver, ai, quase que eu caí de novo, meu Deus, tá, vamos tá saindo da, é, vamos tá descendo daqui, pra que a gente não consegue achar esse lugarzinho mesmo, ó, aqui dá pra gente ter uma visão, só que do outro lado, eu acho que talvez a gente tenha subido do lado errado, hein, talvez a gente tenha subido do lado errado, deixa eu até pegar uma escadinha aqui, uma escadinha não, uma lanterna no caso, pra gente enxergar melhor aqui, você viu alguém, é, hehehe, ó, calma aí, ali, 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 tem vindo alguém aqui, corre, 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 meu Deus, pra onde que a gente vai agora, ferrou, tira a lanterna, tira a lanterna, vamos tentar se esconder aqui, vou subir aqui, vou subir aqui, tchau, ó, tá, se ela vier aqui, a gente pula, aí a hora que a gente tiver lá no centro, eu vou colocar o carro, beleza, vamos ver se, ó, tenta vir andando por aqui, ó, ó, vem, vem, cadê você? Nossa, você não caiu, né, cuidado pra você não cair, pelo amor de Deus, tá, vamos vir por aqui, vamos ver se tem como descer ali, senão a gente tá lascado aqui, rapaz, ó, tá, tem como a gente descer por ali, hein, qualquer coisa, se vier alguém ali, a gente já corre, ainda não pegou não, hein, corre, pula, pula, não, eu caí, não, calma aí, calma aí, vai, vai, se tu estiver pro centro, já vem, já pega o carro, já coloca aqui, vai, 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 vem, 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 não, 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 não pode ser, não pode ser, não pode ser, não, já era, travou o carro, cara, ah, nem, ô, louco, ah, o Bruno achou, que isso, cara, ô, louco, galera, vamos pegar aí, então, o ganhador aqui da brincadeira foi o Bruno Roberto, caraca, ele também foi um ninja, foi um ninja, mas a gente também foi meio, foi meio um pouquinho lerdo, cara, eu não vi, eu juro que eu não vi ele chegando ali, nossa senhora, mas enfim, então, galera, o ganhador aqui desse vídeo foi o Bruno Roberto, um salve já especial pra ele, e é o seguinte, galera, vamos tá enviando aí o Robux pra ele, beleza, vou tá entrando em contato aqui com ele no privado, fechou, e é isso aí então, coloque ideias pra mais vídeos aí na descrição, beleza, e é isso aí, tamo junto, um beijo, e até o próximo vídeo, tchau. 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 Tchau.